O professor está com outras preocupações agora, né? Imagina a sacada da nossa escola, que foi dita por ele lá no jornal, que é prioridade. Imagina que ele está preocupado por isso. Então nós vamos chamar a atenção dele, ele é o chefe da administração, e aqui é uma atividade da, eu acho que é a minha educação, mas acho que nós podemos começar. Por favor, Lucas, quer pegar aqui, pegar ali, fazer o registro. Gente, é bom lembrar que esse ato é o nosso maior político. Graças a Deus, não tem nenhum candidato aqui, nenhum político, é um ato popular, espontâneo, e repito, organizado pelo Estado e pelos alunos da escola, não é mesmo, não é melhor. Por favor, eu vou assinar para aquele lado, para a gente poder ter recebido lá no escritório de educação. Isso. O chefe popular, é só para lembrar os prefeitos, que o partido dele, quando nasceu, era muito mais próximo do povo. Em 1989, ele vem se afastando, se afastando da população. O que é mais popular do povo, é bem para o próprio povo, que o partido dele já foi popular. Mas agora, para o seu novo projeto, o seu novo político tem registrado tudo. Não é certo não, vamos filmar, para depois a gente assistir o nosso Facebook, lá na internet, que é um caminho que machuca bastante as políticas, e ele jogou nisso. Então, por favor, vamos repassar, que a gente se fez um vídeozinho, vai ficar pronto. Aliás, para falar em candidato, eu recebi o contato de um tal de Hélio, quando ficou sabendo que ele apareceu aqui, assessor do governador Mauro Miaguchi. Ah, mas aí? Ele pediu para participar, ele nos interessou, ele acordei a organizar o encontro da gente na Consecretaria, mas depois fiz isso para ele, que a nossa intenção era popular e a política, sumiu do apareceu, e não vai gostar. Então, eu quero lamentar, então, a agência do prefeito Marinho, que foi convidado. O convite, eu tinha disse aqui, se ele estivesse com muita vergonha, que não precisava aparecer, estava justificado a agência dele. Pelo caso, então. A secretária de Educação, São Bernardo, agora, recebeu, a dona Clíncia, recebeu. Também na adolescência, vamos ter enviado um evento a participar de uma chorada. E eu quero agradecer a audiência dos 20 professores franqueariais, que atendeu a marca de comemoração e não deu a casa por aqui. Eu vou na história da reforma. O nosso segundo, em novembro de 2001, a quadra da Escola Marinho Leandrade foi dedicada para a reforma. A previsão da cânia do telefone, ela abria de 2011. Pois a quadra se estende em nada, foi impor em nada, que está inacabada até hoje, e abriu de 2011. E o prefeito conseguiu inaugurar uma quadra em uma acabada. Ele esteve aqui em junho de 2012, inaugurando a quadra do Esporte Amar de Andrade, que está em uma década de hoje. Aliás, fechado com o problema no fim e abandonado pela Prefeitura. Hoje, em junho de 2012, então, eles estão todos inaugurando a quadra, porque a gente não pode inaugurar um negócio que não está pronto, que está acabado e ainda está utilizando. Hoje, aqui em junho de inauguração, um secretário de Junto, chamado Rafael, porque o prefeito me deixou falar. Eles montaram um palco, me puseram um microfone, eu perdi a palavra, o máximo que ele me concedeu foi na audiência ali, na escadeira, e eu não estava nem sabendo o que aconteceu. Eu conheci o saldo do Rafael, que é a secretária de Junto, que eu estava queixando na frente de Junto. Eu não vejo um rapazinho, não sei porquê, e é por causa disso que a gente não quer ser recebido por Rafael, por Rodrigo Trazão, que é a engenheira, ele tem que ser recebido pela coisa que a secretária de Educação, é pela Maria, que ninguém responde com a população, o que está acontecendo aqui, do que até nós vemos, essa quadra, está em reforma e não fica pronto. E o prefeito vai conseguir entrar no livro dos recordes, com o chefe da administração pública, de maior demora na reforma de uma quadra política pública. O que o político, o político é um processo de averigência, que é o encenhecimento desse tipo de violência, da privacidade, do que fickra o規ner, o político foi o Daarcher, o território aconteceu no governo daquilo da parafeita, o político foi o Parlava da Câmara bersenman, do grupo do酷, do particular do parlamentar, do skr amado por um instituto quanto naquele e não se lembra disso, eles não se interessam por pedagogia, por psicologia, eles não fazem ideia de que é brincar com uma criança, na vez que está há dois anos na escola, entender que tem uma aula de educação física, tem um joguinho de futebol, tem uma peneira e uma queimada, que as meninas também gostam de um gol, ele é tão proibido de fazer isso. ele não faz parte, é um agente forte, é um desenvolvimento físico, mas ninguém imagina o que que é, uma entopia a gente achar que eles vão satisfaz com isso, ou que eles vão satisfaz com isso. To obrigado por sair do vídeo, bom pessoal, vamos continuar em E aí justificou a demora e diminuiu a importância, dizendo que há casos piores, o que é verdade. Essa administração pegou a cidade falida, tanto na arquitetura corporal, ele insiste que tem escolas até hoje em sistemas de rodízio. A mulher com a senhora, provavelmente, o que é um Glauco? A mulher com a senhora, a mulher com a senhora, a mulher com a senhora, eu falei, a mulher com o seu amigo, a mulher com a senhora, a mulher com a senhora, ela disse que nós Então nós estamos fazendo isso aqui hoje, e colhendo a simatura da baixa assinada, que é pra ver que eles acordam e recebem os pais, os representantes e as crianças, pra falar sobre isso, pra explicar porque que há dois anos essa quadra tem retal, e não tem uma, é pra lá, e a molecada tem paciente, aqui ele sabe que é retal, e isso não interpete, fica parecendo uma coisa menor, porque tem pessoas com problemas mas são outras comunidades sem planeamento básico, mas nós temos que lutar, e se faz só assim, não justifica, eles não recebem uma coisa menor, mas é problema que eles têm ali. Eu queria saber, deixar público, o custo dessa obra é de 186 mil e 200 reais. Eu queria dizer, que seria justificável, para a memória na reforma da Cláudia, se a nossa escola tivesse uma lista, dar crédito para a Copa do Mundo. Quando eu não informei, eu estou sabendo que a cláudia da escola, não vai ser crédito para a Copa do Mundo. Aqui em São Bernardo, nenhum estado de futebol vai ser, então não a gente justifica essa demora. Depois, faltaria justificado, a gente sabe por que que demora esse tipo de reforma, quando tem uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo, mas não é caso sim. Muito piloto foi autorizado, mas não é caso sim. Que é esse tipo de informem que a comunidade se protetorou ombro para o remédio para cádkar, pela em prisão, pela emição mais amplaia também. N monopoly Moore à Copa, é outro lado qasb marho um papel, também quinta pra cádkar, que se premise junta no ramo. para não chover, eles entenderam que a escola está na lista de prioridades, eu tenho muita dor de Geraldo Escólico ali no Jardim Cheio, eu tenho dor de Júlio África na paliceia, por causa de ele aqui no Rocha, de André Ribeiro lá no Ferrazote com André Ribeiro, porque a nossa escola é prioritário da Prefeitura, imagina o sol aqui no sol, como é que deve estar na escola dessa? Eu vou pedir a transportamento, por favor, para saber o que é a prioridade, porque a prioridade aqui é a subinacidência, é a lazer, o desenvolvimento, a sala com o desenvolvimento, o trabalhado está em péssima condição e é uma epopeia para a reforma dessa quadra. Nós tínhamos uma quadrinha modesta que estava servindo um pouco melhor, porque estava sendo desviado. Hoje é legal para jogar no corredor aqui, não vem do fato, queria lembrar que o aumento salarial dos vereadores não demorou, não foi interditado, já saiu, vamos pegar um, eles vão ter um salário mais útil. Pronto, eu queria mandar um recado, pra dizer que a pessoa é um partido de plenária, de assembleia, de ouvir o povo, então ele tem que entender que o povo parece que não está aprovendo esse sistema de particularização, de companheirização da Prefeitura. E é por causa disso que a gente vai reclamar de uma coisa séria, quem fala com o Paulo Rafael, que não sabe nem falar, porque ele está aqui na escola e ficou com o Paulo Rafael, que não vai deixar ele na frente com o Marinho, para explicar, não o Marinho não é verdade, não estava com ele, porque o Paulo, ele tem um problema com o acerto aí do governo, ele confia no espaço dele. Então esse companheirização dos cargos firmes, parece que o Paulo não está aprovando. Esse lado não se encerra hoje aqui, com esse abastecinado, eles vão continuar lutando para ser atendido, para fazer uma resposta sobre o que está acontecendo. Então, quem assinou ainda, por favor, o abastecinado, a Secretaria do Café, vai receber a gente, e o pessoal tem que estar acontecendo. Porque isso ele vê que é mais aparente, o político, ele tem um justiço, por apanhar, ele gosta de apanhar, ele gosta de ouvir o nome dele no microfone. E aí ele começa a se mexer. Eu tenho certeza que essa semana não vamos receber informações sobre a retona dessa quadra. E eles jamais esperam uma manifestação popular num bairro como esse. Num bairro, tipo, digamos, ligadinho da Capacadã. Então são muitos pessoas. Embora eu não estou mais surpreso com a aproximação da direção, está dito? Da dia dos dias. Porque nós vemos uma coisa abençoada esses dias aí. E já é lá, uma fotografia do meu filho de cento de ano, aqui, com idade da Capacadã. Bom, eu não estava sabendo, mas tem uma mãe da PM que já está acionando a promotoria pública. E queria saber se ela tem mais informações para passar para a gente. Ainda não. Ainda não. Está em curso. Só até aqui na semana. Aterridação é muito aproximada com isso. E estamos. A gente luta aqui. A gente tem que ter esse grupo. A gente vai pedir a audiência lá para se colocar. A gente está tentando pelas vias da justiça do motorista campeão. No acionamento aqui. E então eu queria, primeiro, pedir a audiência aqui, para a nossa, desde a inauguração, uma salva de valhas para a nossa quadra, para a nossa reforma, que não acaba voltando. Por favor. Um abraço. E lembra que essa é a luta popular, portanto, pelas crianças, pela população que já está se sentindo dominada, que a universidade não tem que a gente tem a atuação, que a gente tem os convidados nessa, esse é hoje. Então, para a nossa luta, que é popular, eu peço uma salva de valhas, por favor. Vamos continuar o ensino, para a nossa direção. desdobar. O senhor, o Norte Democrático e Popular, abre o microfone para qualquer criança, ou para que a pessoa, a representante da Prefeitura da Secretaria da Educação, quem quiser se pronunciar no poder de qualquer microfone, e não sai aí. O instrumento é a da população, por Qual a senhora? Júlia? Júlia, você queria estar brincando na quadra? Sim. Precisa de seguir para saber? Sim. Pode falar, Júlia. Olha ali, naquele menino feio de verde ali. Pode falar. O Marcelo fala pra Júlia. Gente, muito obrigado. É muito importante a gente fazer esse tipo de ato. Não custa nada. É gostoso, é saudável. E assim o nosso recado acaba chegando. Onde eu tenho que chegar. Porque eu já tive várias vezes na secretaria. Eu ligo lá com uma tal de dona Poliana, que é a secretária da secretária, que é responsável pela agenda dela. Poliana, por favor. O Rafael não resolveu. O Rafael não resolveu. Eu não preciso falar com a dona Cleusa, a dona Repolho. Ela resolveu toda... E a Poliana, ela é bem esforçada, mas ela tem um pensamento muito simples. E eu nem consigo essa audiência. Vamos ver isso agora, que eu estou assinado, que é certo e a gente consegue. Parabéns aos pais, à PM, aos alunos, por essa luta popular. O importante é que esteja em companhia. Nós não temos patrocínio de nenhum partido, porque nós não temos o aceito de nenhum candidato e nem queremos. a gente tem que se acostumar com esse tipo de ato, para poder ser ouvido. Eu falo, eu não tenho que ser ouvido, né gente? Se a gente quer ser ouvido, a clave que já está parada em 2010, agora em 2012, eu vou ser tudo se quiser. Da próxima vez, quando estivermos no maior mínimo, nós vamos descer, dão uma fechada no Bergueiro, dão uma fechada no Lions, e pedir a participação da empresa. Obrigado, pessoal. Obrigado e até a próxima. Aplausos 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 Aplausos